Se o povo rezasse Onde o sol queimasse faria chover Não existiria tanta correria Pra sobreviver Se o povo rezasse E se ajoelhasse junto a Santa Cruz Morreria o mal, viveria o bem Que a Deus conduz Morreria o mal, viveria o bem Que a Deus conduz Ah, como eu queria ver Meu povo de mãos dadas Para Deus rezando Todos numa só corrente Corações, sementes de amor Semeando Se o povo rezasse A Deus desse mais atenção Em cada sorriso Uma oração Mais amor e paz Em cada coração Se o povo rezasse A Deus desse mais atenção Em cada sorriso Uma oração Mais amor e paz Em cada coração Ah, como eu queria ver Meu povo de mãos dadas Para Deus rezando Todos numa só corrente Todos numa só corrente Mais amor e paz Em cada coração Se o povo rezasse A Deus desse mais atenção Em cada sorriso Uma oração Mais amor e paz Em cada coração Se o povo rezasse Se o povo rezasse A Deus desse mais atenção Em cada sorriso Uma oração Mais amor e paz